Tua bandeira é o amor, é meu barco, meu coração já se livrou, de verde e branco, porque o ato que me enxergará, tu és, tu és, tu és, tu és, tu és a chão, é meu barco, Tua bandeira é o amor, é meu barco, meu coração já se livrou, de verde e branco, porque a turma que eu te amo, 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 URAAAA! A turma que eu te amo, é meu barco, meu coração já se livrou, de verde e branco, A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje no ano é o soláculo, não é o soláculo Tudo em seu efeito, eu tive Abença a consciência Nada de me esportar, me margem Sempre a coisa é tudo É o que eu sou, eu sou, eu amo Abença a consciência O que volta a nossa mulher É vôo, 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 vôo Onde é assim que eu vou te chamar de mim E o Senhor no meu corpo, não é nossa vez É o que eu não vou te chamar de mim E o que eu não vou te chamar de mim E o que eu vou te chamar de mim Te sentarás ao chavecer E assim eu vou te chamar de mim É o povo ideal, é o povo direto a melhor Brilhar com o povo e o povo mais Todos esses e todos iguais Lá vem pra tudo, de novo a tudo 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 Música 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 Música